E ó, tá chegando agora o Adotar e Animal. Se você tá em busca de um amigo, pra tudo amanhã tem feira de adoção de filhotes aqui na capital. Sagaz tá pintando na área pra falar um pouco mais sobre isso. Oi, Sagaz! Oi, Polito, pois é, feriadinho com feira de adoção aqui em Florianópolis, aqui no norte da ilha, bem próximo da entrada do bairro Ratones. É um local novo, chamado de Fazendinha, um espaço que vai estar aberto pro público pra visitação e também teremos essa feira de adoção de cães a partir das 11, 11 e pouquinho da manhã. A Aniele, que é voluntária dessa ONG, tá aqui do nosso lado, vai dar mais detalhes. Aniele, é uma ação voluntária, né? Aquela adoção consciente, responsável, amanhã durante todo o dia. Boa tarde. Oi, boa tarde. Isso mesmo, a gente vai estar aqui com vários filhotinhos pra adoção. É uma feira de filhotes, eles são todos vacinados e a gente preza pela adoção responsável. Então, tem preenchimento de formulário, as pessoas passam por uma entrevista e aí depois a gente faz uma visita na residência e acaba marcando pra entrega do filhote, né? Então, eu sou voluntária do Paulo, Paulo Roberto. Ele tem mais de 70 animais hoje e como ele tem alguns problemas de saúde, a gente tá tentando ajudar ele a crescer e encontrar lares pra esses animais, né? Lares com amor e que cuidem bastante deles, assim, bem responsáveis mesmo, pra poder auxiliar o Paulo. E, né, os animais, assim, Florianópolis é uma região, assim, que tem bastante abandono e a nossa prefeitura, inclusive, faz um trabalho maravilhoso, mas acaba que os protetores ainda são bem protagonistas, sabe? Aniele, então, a adoção responsável, cerca de 70 animais, só cãezinhos, gatos não tem. Isso, hoje o Paulo, ele só resgata cães porque o espaço pra gatos, né, é bem diferente, assim, tem que ter uma, tem que ser teladinho e a gente se preocupa bastante com a segurança dos animais, né, pra não ter nenhum conflito entre cachorrinhos e gatos. Entre 11, 11 e meia, até que horário da tarde os pais e famílias que estiverem acompanhando a gente poderem passar aqui? Isso, a feira tá prevista pra começar às 11 e meia, a partir das 11 e meia. O restaurante abre às 11 e meia, né, o espaço em si, e aí é a partir do cerário. Fechou, Aniele, obrigado. Feito o convite, né, Polito, esse espaço é muito legal. Quem circula aqui pela SC401 já pode ter visto. É a Fazendinha, um local, olha só, onde a criançada pode interagir com os animais numa visita guiada. Então é muito legal porque, olha só, tem o pônezinho, tem outros animais aqui pra visitação, a criançada adora. Fica o convite. Amanhã, então, nesse feriado aqui em Floripa, aqui na Fazendinha, que fica no norte da ilha, um pouquinho antes da entrada do bairro Ratones, além da feira de adoção, tem esses animais também disponíveis aí pras famílias, pra criançada, pra interagir, pra brincar também. Tem restaurante, um espaço muito legal. Feito o convite, Polito, eu volto contigo aí no estúdio do BG. Massa, obrigado, Sagais. Com certeza um programa pra toda a família. A criançada fica louca, né, adora.